O Leola! Seja bem-vindo! Minha mãe pedala, eu também vou pedalar Meu pé na dança, balança, tralalala Quanto caminho, oi, quanto destino, oi Tempo do chão para a gente passear Que bom que vocês estão aí É, que legal, hoje é uma live muito interessante Porque a gente vai falar da relação da família e da escola E como que você pode conectar esses dois universos E fazer com que a criança aprenda de uma maneira mais divertida Com que ajude o desenvolvimento integral da criança Conectando a escola com a família Ela pode se sentir a criança mais motivada Pode aprender mais facilmente Você pode criar um ambiente seguro para a criança aprender Você pode trazer um pouquinho da casa para dentro da escola E um pouquinho da escola para dentro da casa do aluno E eu vou falar aqui nessa live Cinco atividades muito práticas Que você pode colocar no seu planejamento de aula Que você pode comentar na escola Com as famílias dos alunos Para criar esse ritual na família Essas atividades, esses festivais Então vou dar cinco dicas muito práticas Mas também a gente vai entender O porquê é importante conectar esses dois universos E para isso temos o super professor Chico dos bonecos Francisco Marques Que eu acho que já chegou E ele vai falar um pouco mais Dessa importância da escola Os bonecos vindo de bicicleta Para a nossa conexão Olá Boa noite Boa noite Chico dos bonecos Muito obrigado pela sua presença Boa noite meu filho Boa noite a todos que estão acompanhando Tudo bom Chico dos bonecos Chico dos bonecos E suas mirabulâncias Com os brinquedos E Chico dos bonecos Como professor Como meu pai Sabe da importância De conectar esses dois universos Da família E da escola E pai Chico Por que a bicicleta Entra no meio dessa nossa conversa Da família e da escola E a bicicleta faz lembrar Daquela música Como é mesmo Meu pai pedala Eu também vou pedalar Meu pé na dança Balança Tralalala Bom Desculpa Botei a música A bicicleta Bom A bicicleta É É algo que acontece Em duas rodas O que define uma bicicleta É o fato dela acontecer Em duas rodas E o que define A educação É algo que acontece Em dois espaços Simultaneamente Na escola E na família É cada um Cada um desses espaços Com a sua especificidade Na família Os educadores São principalmente Os pais A mãe e o pai Mas também são Os avós Os tios Na escola Os educadores São principalmente Os professores Mas também são Os coordenadores pedagógicos Os diretores Os bibliotecários Os cozinheiros Os faxineiros Os porteiros Então é Educadores Educadores Somos todos nós Pais e professores Cada um Com a sua Área Mais específica E aí a gente Pode se perguntar Existe uma roda Mais importante Não Todas as duas São importantes Porque é isso Que define Uma bicicleta Porque senão Seria um monociclo Ou um triciclo Ou um quadriciclo Mas é claro Que tem uma roda Que ela é Especial Que é a roda Da frente Que é a roda Que movimenta Que vai dando A direção E eu colocaria Essa roda especial Como a família Por quê? Porque o tipo De vínculo É muito diferente É um vínculo Muito mais Forte Em todos os aspectos Especialmente No aspecto Afetivo E também Por uma coisa Muito objetiva Que é o tempo O tempo Que a criança Tem na família É sempre um tempo Muito maior Do que na escola Uma criança Passa Em média 4, 5 horas Na escola E 19 horas Em casa Mesmo que esteja Numa escola De tempo integral Passa 8 horas Na escola Passa 16 horas Em casa Então Tudo isso Faz com que a família Seja algo especial E por que é importante A gente Fazer essa diferença Porque isso tem a ver Com as responsabilidades Quando a gente Quando a gente tem Uma noção mais clara Do que é A especificidade De cada um A gente tem uma noção Mais clara Da responsabilidade É claro que Na escola Nós professores Temos um compromisso Também com o aspecto moral Com o que é certo O que é errado O bem O mal Mas é claro Que esse aspecto moral Ele pode e deve ser Muito mais trabalhado Na família É na família Em que esse aspecto Ele pode ser Mais trabalhado De uma maneira Mais abrangente E mais aprofundada E por um outro lado A escola Tem algo Que a família Não tem A escola Tem uma coisa Chamada Currículo Ou seja Uma série De conhecimentos De estudos Que devem ser Desenvolvidos De uma maneira Correta De uma sequência De uma didática Correta Para que a criança É É Se instrua Nesses Vários conhecimentos Né Os conhecimentos Que estão aí Acumulados Na história Da humanidade Então Essa é A relação Entre Escola E família Compreendendo Aí Profundamente Essa Relação Isso é importante Porque às vezes Inclusive para Desestressar O professor Né Olha Tem coisas Que a gente Trabalha na escola Mas tem coisas Que tem que Vir De casa Né Ou devem ser Trabalhados Em casa Então O professor Ele Vai trabalhar Todos os aspectos Inclusive Do Do que é Certo E errado A questão Da disciplina Né Teve Numa das lives A gente Trabalhou Especificamente Esse tema A disciplina Né Do Ponto de Vista Do Do Comênio Que na verdade É o ponto de Vista Assim Universal Né São Grandes Sabedorias Não tem Nada de Muito Específico Não foi nada Que o Comênio Inventou Algo que está Na sabedoria Universal E E E é isso Aí a gente Entendendo O papel De cada um A gente tem Bem claro As responsabilidades Né A A escola Tem um papel Fundamental E Mas a escola Mas a família Tem um outro Papel Ainda Maior Né E eu lembro De um Ensinamento De um Um grande Escritor Pensador Brasileiro Chamado Gustavo Corção Em que ele fala o seguinte A melhor maneira De você Desvalorizar Uma coisa É você Supervalorizar Aquela coisa Né A gente coloca Uma coisa Num Num grau Tão elevado Que aquilo Fica inacessível Né Então A família Tem um papel A escola Tem o seu papel Né Cada um Na sua esfera Eu tenho uma frase Que eu sempre costumo repetir Para amigos Alunos Que é A expectativa É a frustração Com hora marcada A gente põe muita expectativa Ah não A escola resolve Ah não A escola resolve Não É que a escola resolve A escola resolve Meu Deus A escola resolve tudo Não Tem que ter Exatamente Essa relação Qual que é a roda da frente O que que a roda de trás faz O que que a roda da frente A gente faz Como a família E a escola E assim você Trabalha junto Você caminha Você vai para novos caminhos Você flui Mais leve E é muito Vai ser muito prazeroso A gente encontrar Esse Esse caminho Agradável De passear Com a nossa bicicleta Que é esse encontro Da família Com a escola Por cinco caminhos Então Chico Eu separei aqui Cinco caminhos Para a gente passear Com essa nossa bicicleta Da escola E da família Conectados Para ser Uma conexão Mais divertida Para você conectar O seu currículo A sua sequência Para a família Conseguir conectar O seu vínculo afetivo Os seus valores A sua ética De como Viver Em um mundo Mais saudável Das relações Pessoais E isso Vai ser muito legal Se a gente fazer Caminhos muito simples São cinco E eu vou começar Dos mais fáceis De ser aplicados Aí na sua escola Da família Começar a comunicar Com o professor E aí vai Então o primeiro É Trabalhos em família Trabalhos Que a criança Tem que fazer um projeto E ela vai fazer Junto com a família E a família Vai apresentar Esse projeto Com o filho Na sala de aula Então muito simples Número um Trabalho em família Você vai falar sobre Ai Eu tenho que estudar Sobre Os poemas Então você vai Pesquisar um poema Junto com a família E aí Talvez em uma manhã Vai Dois Dois Famílias E apresenta Para toda a turma Então você Traz o seu pai Traz a sua mãe Para a sala de aula E conta aquele poema Que vocês pesquisaram Juntos Ou então A gente tem que pesquisar Sobre A parte Da natureza Como podemos Limpar o rio Da nossa cidade Você faz um projeto Junto com a família E aí você Apresenta Para toda a turma Trazendo o seu pai E a sua mãe Olha só que interessante Quando a turma Começa a conhecer O pai A mãe Você está ali Com a família Não para toda a escola É o momento mais íntimo Que se apresenta Para os seus colegas De turma E tem uma atividade Muito legal Que é De você contar A história Da sua família Fazer a árvore Com as suas origens Olha Eu estou aqui Porque o meu pai Casou com a minha mãe E teve os meus avós E aí começa A montar A história Da família E você apresenta Essa árvore Da vida Para todos Os seus amigos Da escola Com o seu pai Com a sua mãe Em sala de aula Então não é Para em uma manhã Vim todas as famílias Juntas Não Cada dia Vem duas famílias E apresenta Isso é muito fácil De botar em prática Conheço algumas escolas Que fazem isso Eu já fiz isso Com meu filho E foi inesquecível E aí a gente vai Para o número dois O número dois São aulas abertas O que acontece Quando tem essa conexão Dessas duas rodas Na escola Da família E da comunidade escolar Normalmente são Apresentações De fim de ano Dia das mães Que vai todo mundo E o pai e a mãe Não está lá Ele está ali Como suporte Do celular Você já viu isso Então tem a apresentação É o pai e a mãe Segurando o celular E vê o filho Através do celular E leva um tripé Não precisa do pai E da mãe Leva um tripé Que filma lá Para o pai e para a mãe Não Então em vez de fazer Apresentações São legais Mas só apresentação Talvez não é tão legal E Se você faz uma aula aberta Como é que é o dia a dia Da aula Com as crianças Mas Chama os pais também Vamos decidir Qual foi a brincadeira Mais legal A atividade Mais interessante E vamos ensinar Para os nossos pais Ou seja As crianças Viram professores E vão ensinar Os adultos Que estão chegando E aí vem todas As famílias juntas E você pode fazer Uma aula aberta Não Um tema mais Descontraído Em que o pai Não está O pai e a mãe Não está com o celular Na mão Está ali participando Errando Aprendendo Junto com a criança E assim você traz Essa afetividade familiar Da brincadeira familiar Para dentro De sala de aula Também E essas são as aulas abertas E depois Tem os amigos Da escola Sempre existem Uma escola Pais Famílias Que podem colaborar Mais do que o normal Que estão Super empolgadas Com atividades E a escola Deixa um espaço Para essas pessoas Que podem oferecer Mais E podem dar O melhor Delas Isso é muito importante Às vezes a gente Fica só criticando Nossa Mas as famílias Não participam As famílias Mas espera aí Que momento Que espaço Você dá Para aquelas pessoas Que podem participar Muito Participarem Talvez a escola Não tenha isso No seu ritual No seu dia a dia Então tem Salas Pela manhã Que aquela comunidade Os amigos da escola Dos pais Vão ajudar a fazer A festa junina Vão ajudar a fazer Um evento da escola Vão ajudar A pintar a escola Fazer murais Artísticos E que Um projeto Que a escola Já vai fazer E sabe que pode contar Com esses amigos Da escola Que são esses pais Que podem fazer Eventos Algumas festas Ou então projetos sociais Nossa Vamos limpar O parque Da frente da escola Então Em um sábado Venha toda a família Reúne E vai todo mundo Com uma bolsa E vai limpar A praça Da frente da escola Ou vai limpar A praia Que está ali perto Semana no litoral Vai limpar a praia Então vai a família Então está Os alunos Está Alguns professores Direção Coordenação E tem Toda essa comunidade De pais Que podem ajudar A fazer Esse encontro Depois A gente tem também O número Quatro Que são os festivais E aí É um momento Muito legal Pra gente ver Como é importante Esses festivais No No Como se fala No dia a dia Da escola No programa Da escola Você tem Festivais Como feira literária Em que as crianças Têm que Escolher um livro Pra falar Sobre o livro Ou chamar Um autor E aquela criança Tem que descobrir Junto com a família Qual que é o livro Que ela gosta mais Ou então Festival de poesia Como teve na minha escola Também A criança tem que decidir Um poema Praticar o poema Com o pai Com a mãe Na família Pra depois apresentar Pra toda a escola Tem também Os festivais de música Que você toca Aí vem a família Fazer O público Vem participar Como público E vem gente De outras escolas Participarem também Feiras de ciências Que é sempre Feiras Que tem Todo filme americano Tem que Passar de colegial Na escola Tem uma feira de ciências Porque isso está É tradicional Dessas escolas Faz feira de ciências Porque conecta A parte científica Matemática Com a família Que ajuda A fazer aquele projeto Da criança Pra expor Pra todo mundo Que vem gente De fora Essa feira de ciências Tem olimpíadas Também Que é muito comum De fazer olimpíadas Então vem Os familiares Participar E ver as olimpíadas Maratona de matemática Que vem Aí vem a família Também Participa Exposição de arte Mostra de cinema Mostra de dança Encontros de jogos De tabuleiro Na escola Festivais gastronômicos Festival de culturas Festival de culturas Olha só que legal Esse é um festival Que eu participei Já em algumas escolas Internacionais Em que tem um dia Em que cada criança Conta um pouco Da sua origem Qual que é o país Do seu vô Do país da sua mãe Ah, veio do Japão Ah, minha mãe Veio Da América do Norte Ah, veio Do país aqui Da América Latina Então, cada um Traz aí um pouco Da sua cultura Das suas danças Do seu canto E a família Vem participar Para mostrar Para todo mundo Da escola Um pouco da sua origem Olha só que bonito Eu participei De muitos eventos Assim E são inesquecíveis E a família Se sente Também acolhida Pela escola Nossa, a escola Dá importância Para o lugar De onde eu venho Da minha cultura Respeita A gente aprende A conviver A respeitar Quando a gente Conhece também Essas diferentes culturas E que pode trazer Muita informação Através das famílias E tem também Bom Festivais e festivais Que você pode fazer Com a escola Comunicando sempre Conectando sempre Com a família E tem uma outra coisa Que é o que a gente Está vivendo agora Que é o número 5 Das nossas 5 caminhos Que a gente vai fazer Aqui De atividades Que você pode fazer Na nossa escola Que são Eventos online E a gente está vivendo Um momento Que a gente está Muito Na casa das crianças Nunca um professor Teve tão dentro Da casa das crianças Como ultimamente Então eu tenho Então eu tenho Vários professores Que fazem No curso Educando pela brincadeira O curso online Eles falam Estevam As famílias Estão mandando Muitas respostas Para a escola Falando que Espero a semana inteira Para aula de artes Para aula de música Porque sabe Que vai ter uma atividade Que está conectando Não só o aluno Mas está conectando O aluno E o irmãozinho Mais novo Ou o irmão Mais velho E a mãe E o pai E está toda a família Na aula Na frente do computador Fazendo atividade Porque conecta Com música Com dança Com jogos de linguagem Com teatralidade Confeccionam Artes plásticas Com objetos simples Do dia a dia Todo mundo toca colher Todo mundo dança Então esses eventos Online Que você pode gravar A família Fazendo uma atividade Compartilhar Um grupo do WhatsApp Da turma Ou então Uma plataforma Da escola Ou então Fazer um encontro online Com todas as famílias Tudo isso que eu falei Anteriormente Pode ser feito De uma maneira online Também Os amigos da escola Trabalho em família As aulas abertas Os festivais Então Gente Aproveite Esse momento Que a gente está Muito online Tem É muito ruim Tudo demais É de masia Ficar só online É ruim também Mas Aproveita esse momento Para você Professor Conectar com a família Porque a gente Sempre reclamava Que a família Não se interessa Ai como é que eu É só na reunião De pais Que eu vou Encontrar com a família Não Você pode conectar Sempre com ela Agora E você pode ser Mais valorizado Por isso Se você focar A sua aula Online Pensando em Comunicar com o pai Com a mãe Com o irmãozinho Mais novo Com o irmão mais velho Você pode ter O apoio Desses familiares Para quando voltar As aulas E Aprovar O trabalho Nossa O que vocês estão fazendo Eu quero participar Porque eu lembro Das aulas online E foi muito legal Eu posso ajudar De alguma maneira Então Aproveite esse momento E Esses são os cinco caminhos Aí para a gente fazer Para a nossa bicicleta Da família E da escola Ótimo Maravilha Cinco Caminhos Maravilhosos Bom A gente está vivendo Esse momento específico Aqui De muita Muita coisa Online Mas o online Já estava sendo Utilizado Antes Dessa Dessa pandemia Já estava sendo Usado como uma Ferramenta Não só de contato Com o pai Ou mesmo Para socializar Eventos Que estavam acontecendo Na escola Para outros pais E aí Eu fico Pensando Por exemplo Numa festa Que sempre Marca muito O ano escolar Que é a famosa Festa junina E Desde a minha época Pai de aluno E professor E acompanhando Esses anos todos Em curso de formação De professores O que a gente observa Por exemplo Na festa junina É uma festa Que possibilita Várias linguagens Diferentes Então Cada um Pode Colaborar Da maneira Que gosta Olha Eu gosto De construção Eu posso ajudar A construir a barraca Eu gosto De trabalho manual Eu posso fazer Os enfeites As baterias Eu gosto Da cozinha Eu gosto Da parte dança Eu gosto Da parte musical Então É interessante Com situações Assim Em que você Abre o leque De habilidades E cada pai Cada mãe Vai se colocando Daquela maneira Que gosta Mais Que tem mais Dom Para aquilo Eu já participei De encontros Com Com Pais Um me chamou Muita atenção Que os encontros Mantinham Sempre a mesma Estrutura Começava A reunião Com os pais Com um tema Geral Da escola O que estava Acontecendo Quais são As próximas Atividades Do calendário Coisas gerais Então Era mais ou menos Aí Dez Quinze minutos Assim Depois vinha Para uma parte Em que Os pais Se separavam Cada pai Com o professor Da sua turma Para que o pai Possa Ouvir do professor Sobre o seu filho Para que ele possa Fazer Perguntas também Para o professor E tinha uma parte Final Que durava também Vinte e trinta minutos Em que Os professores Tinham preparado Uma aula Para Os pais Claro Não é uma aula Transformando os pais Em crianças Não é uma aula Para os pais Para os adultos Mas uma aula Participativa Interessante E com um conteúdo Muito claro Então por exemplo Como ler Como ler um livro Para o filho Então era uma coisa Prática Prática Então eles iam Pegavam um livro Iam ler Mostrar Olha como você Pode explorar Diversas coisas Em torno disso As vezes o tema Era mais amplo Como por exemplo A questão do limite A criança A criança tem Direito ao limite Por que Por que Isso é importante A questão da disciplina A severidade O afeto E nessas reuniões A gente construía Também alguma coisa Com os pais Por exemplo Várias reuniões Com os pais Nós construímos Isso aqui Então E ao construir Um brinquedo Como esse A gente vai mostrando Para os pais Como que é importante A criança Pegar as coisas Manipular as coisas Construir também Participar da construção E aí Tem aquele momento Especial Que é os pais Chegam em casa Ou no dia seguinte Talvez cheguem em casa As crianças já estão dormindo E a criança pergunta Como é que foi A reunião Ah, foi muito boa Nós construímos Esse brinquedo aqui Ou construímos O corrupio Então A gente transforma A reunião Com os pais Em algo Significativo E a gente Trabalha Essas habilidades Também Com os pais Ensina também Claro Tem todo o momento De ouvir Os pais E Vamos pensar O seguinte Eu estou recebendo Os pais Na minha casa Ou seja Na minha escola Então Cabe a mim Estou recebendo Essas visitas Tornar o ambiente Agradável Seguro De forma que os pais Se sintam à vontade Para falar Que eles se sintam à vontade Para expressar Suas dúvidas Suas angústias Expectativas E é claro Tem situações Que não dá Para conversar No grupo Situações mais delicadas A gente conversa Depois Separadamente Com os pais Então Esse contato Com os pais No dia a dia E nessas nossas Famosas reuniões Com os pais Que sempre Às vezes É um dilema De como fazer Às vezes Fica uma coisa Muito administrativa Eu acho que nós temos Que transformar isso Nesse encontro Num encontro Agradável E um encontro De aprendizagem Porque isso Vai gerar coisas Porque Quando o pai Encontra com Outro pai Que participou O pai vai falar Nossa A reunião foi interessante Nós fizemos Nós fizemos Isso aqui Então vai interessar Vai despertar A curiosidade Para outros pais Participarem Que é um outro problema Que nós vivemos Na escola também São poucos pais Que vão Às reuniões Mas Poucos vão Por quê? Porque Nós precisamos Tornar essa Reunião mais Interessante Assim como A gente se preocupa Em ser Uma aula Interessante Para a criança Claro Muito bom Olha só Que importante Isso que o Chico Está falando Que é assim como A gente planeja As nossas aulas Para motivar As crianças Para ter interação Das crianças Trabalhar com a Criatividade Das crianças A gente tem que usar Isso também Nos encontros Com os adultos Porque os adultos Querem estar motivados Querem usar Sua criatividade Querem expor Então Trazer esse planejamento Super criativo Super dinâmico Multidisciplinar Que a gente tem Com as crianças Para as reuniões Com os pais também E o Chico mostrou Um brinquedo Mostra aí A escada de Maracá Olha só Que legal Esse brinquedo Perguntou o nome aí É escada de Maracá Escada de Jacó Escadinha Escada de Jacó Que eu aprendi Com um grande Educador mineiro Rodrigo Libânio Então se vocês procurarem Na internet Escada de Maracá Vocês vão encontrar Inclusive mostrando Como é que constrói Isso aqui E olha que legal E você faz Com caixão de fósforo Você faz Agora você fazer isso Com os pais Você está Dando uma habilidade Para os pais Maravilhosa Que você pode contar História Na escada de Jacó Na escada de Maracá E você leva Para casa Ou seja Você está levando Um pouquinho da escola Para a casa Das crianças Então você tem Essa representatividade Quando você pega Aquele brinquedo Que o pai está contando Uma história Fazendo uma atividade Em casa Com a criança A criança está Lembrando da escola Então novamente Você está tornando O ambiente escolar Um ambiente seguro Um ambiente Que você se sente Reconhecido Que você traz Esse pertencimento Na escola Você consegue Fazer uma atividade Ser desafiadora E a criança Se sente capaz Ao mesmo tempo Porque ela está Sempre tendo Esse retorno Da família Com os pais Então tira um pouco Da escola E faça com que Os pais levem Para casa Da escola Com essa simples Atividade Que o Chico Mostrou aqui Com a escada de Maracá Você pode ir No meu site Tem lá Como construir A escada de Maracá É estevomarques.com É um artigo Que o Chico escreveu E você faz isso Então dinâmicas Que você faz Com a criança Os pais vão adorar Vão adorar Fazer isso E o outro brinquedo É este aqui Que é o famoso Corrupio Brinquedo muito simples E tem uma habilidade Aqui muito interessante E aí a gente conversa Com os pais O que está envolvido Neste brinquedo Por que o brinquedo É tão importante Para a criança Por que Para a criança Pequena Vamos colocar Até uns 5, 6 anos Brincar e aprender É praticamente Sinônimos A maneira Como aquela criança Está no mundo Como ela Explora Investiga as coisas Então a gente vai Trazendo elementos Nós somos professores É da nossa área Estudar essas coisas Pensar Pesquisar isso Os pais Têm Outras atividades São poucos pais Que são professores também Então Cabe a nós Ajudar nessa Formação Uma coisa Que me marcou Muito Uma vez Numa escola Que eu fiz Uma assessoria Durante muito tempo Era uma escola Realmente muito especial E não era uma escola De educação infantil Era de séries Dos anos iniciais Do ensino fundamental E eu via Que era um envolvimento Muito especial De todos E um dia A diretora Me revelou Os tecredos Ela contou o seguinte Na semana pedagógica Antes de começar O ano letivo Ela colocava Um desafio Para todos os professores Não só Para os professores Condenadores Funcionários Tudo mais E no final Da primeira semana Ela cobrava Esse desafio E cobrava Mesmo E qual era o desafio Cada professor Deve Conhecer Os seus alunos Pelo nome De forma Que quando eu falar O nome Estevão Vem a sua mente Quem é o Estevão Mas não só o nome Eu quero o máximo De informações Possíveis Sobre cada aluno Pai Mãe Irmãos Onde ele está localizado Nessa irmandade Maior Menor A história Dos pais Onde que ele nasceu Onde ele já morou O que os pais fazem Dos avós De onde vieram Onde moram Ou seja O maior número Possível De informações Sobre cada aluno Porque quando a gente Conhece A família A gente está conhecendo Algo Fundamental No processo educativo Que é Saber Sobre A cultura De cada um O que cada um Está trazendo Do mundo Para a escola O que cada um Está trazendo Da vida Para a escola Né Então Isso é algo Essencial Então Conhecer Os alunos As reuniões Não Não perdiam Tempo Com papel Era Falar sobre isso Falar sobre as histórias É claro Nós professores Nós temos a nossa ética Também O que se fala O que se trata Ali Fica Na reunião Não são Casos Que a gente Conta Porque muitas vezes Tem Pais Mães Que estão vivendo Situações Delicadas Que refletem No filho E eles Contam isso Para a gente Né Mas é claro Isso está dentro Da nossa ética São assuntos Que ficam ali Mas a gente Conhecer ao máximo A vida Dos nossos alunos A Montessori Tinha uma coisa Muito interessante Que ela falava O seguinte Que é o único livro Que o professor Da escola dela Deveria ler O único livro Chama-se O aluno O professor Deve observar O aluno Esse é o grande livro Que nós devemos ler Ao longo Do nosso ano letivo Ler o aluno Ler Como ele está fazendo Como ele está desenvolvendo E por extensão Ler a sua família E aí Toda essa aproximação Que a gente Vai construindo com a família A partir desses cinco Cinco estratégias Que o Estevam mostrou No nosso dia a dia Nas reuniões Com os pais Muito legal E olha só Que interessante Tem vários exemplos De algumas escolas E de algumas pedagogias Que já utilizam Esse vínculo Muito forte Tem Dentro da parte Musical Tem o método Suzuki Que é um método Que ele fala Que é muito pensado Para estudo de cordas Instrumentos de cordas Como violino Viola E que tem A presença Das famílias Muito forte Então o pai Tem que praticar Aquilo Reforçar aquilo Que foi feito Em sala de aula Com as crianças Essa outra coisa Também O pai Lembra aquela sequenciação O currículo Que o Chico Falou tão bem Ali Que é uma das rodas Da bicicleta Que o professor A escola Traz esse currículo Traz a sequenciação Tem algumas pedagogias Que mostram Esse currículo Abertamente Os passos Para os pais Para acompanhar E reforçar A criança Para não ter Só aquela Vinda na escola Não, olha A gente tem aula Por exemplo De música Uma vez na semana Mas você tem Durante todos os dias O apoio familiar Você também Tem muitas escolas Que ensinam línguas Inglês Espanhol Alemão Francês Que tem também Esse currículo Abertos Para os pais E exatamente O que o pai Pode fazer No dia a dia Coisas simples Mas que retoma E que o pai Participa Do processo Da criança Isso é muito Importante A criança Se sente motivada O pai Tem aquele momento A mãe Para compartilhar Com o aluno As dúvidas Os ganhos As habilidades Que ela ganhou Estudando O violino Ou falando Uma língua Isso é muito Muito legal Outras escolas Como por exemplo A pedagogia Valdorf Que tem Esse Alguém falou Exatamente Pedagogia Valdorf Que traz Esse grupo De famílias Para fazer A mochila Da criança Para fazer Com o tricô A festa E fazer o pão E compartilhar Uma festa Gastronômica A festa junina Que o Chico Já falou Aqui Na Valdo Eu já participo De várias Escolas diferentes Valdo Nesse encontro Da festa junina E tinha todos Os pais E o pai Está participando Do processo Está lá No dia da festa Na barraquinha Ajuda Ajuda com isso O filho Está lá Ou seja A escola Vira uma extensão Do ambiente familiar Então você Tem todo O respeito A afetividade De casa Na sala de aula Você tem todo Esse processo Da sequenciação Do currículo Na casa Isso é muito Interessante De pensar De como você pode Aplicar Na sua escola Isso E lembrando De novo O Gustavo Corção Ele fala o seguinte Que a pedagogia É uma ciência Que se dedica A investigar O seguinte Como ensinar A menina Margarida Ou seja O nosso trabalho É ensinar Aquela criança Não é ensinar Em geral As nossas As nossas Pedagogias Teorias Métodos Elas são Um grande mapa Mas A estrada Mesmo Concreta O mapa Não é papel Do mapa Mostrar Como que é A estrada Cada curva Cada buraco Cada coisa Que tem ao redor As paisagens Então O nosso trabalho É com aquela criança A gente parte De certas Compreensões De certas Orientações Mas é aquela Criança Que nos interessa Esse é o nosso desafio Cada uma delas É o conjunto Que o nosso trabalho É coletivo Também Mas ele Se concretiza Na individualidade Acompanhando Cada um E nesse Acompanhamento A família É fundamental Por exemplo O grande dilema Para todos os professores E pais A questão Da lição De casa Aí o pai Acompanha Mas a criança Está com dificuldade Aí os pais Para resolver a questão Fazem a lição De casa Para a criança Quer dizer Isso Atrapalha Todo mundo E principalmente O professor O professor Recebe a lição De casa Ele está conseguindo Fazer Não Você ajuda Você percebe E aí O professor O pai A mãe Se sentem à vontade E vão Comentam isso Com o professor Ou mandam Uma cartinha Ou falam E hoje Nós temos Esses outros Veículos Que nós podemos Mandar uma mensagem Estou sentindo Que meu filho Está com muita Dificuldade Na lição De casa Eu ajudei Até um certo Ponto Mas depois Não ajudei Porque ele Não está Entendendo Então São coisas Assim Desse diálogo Que Ajudam Muito O trabalho Do professor Olha que interessante Essa Essa compreensão E é colocar Essas coisas Em prática É muito legal Isso Que a gente Já está Entrando No meio Que é Esse contato Diário Do professor Com a família Isso a gente Falou De ventos De reunião De pais Que às vezes É uma coisa Muito Específica Que acontece Três vezes No ano Alguma vez No ano Mas Esse contato Direto Como a gente Pensa o contato Direto Do professor Diário Com a família Você tem Um caderninho De anotações Que é a agenda Que o professor Escreve Que o professor Vai ver Sempre um caderninho Se tem algum Recado Da família Falando Porque Às vezes Você demora Seis meses Para ter contato Com a família Para ela falar De um problema Que está Desde o começo Do ano E você O trem já andou O problema Já aumentou Então Por isso Que é importante Esse contato Direto Da família Quando está Na lição De casa Tem um problema Já fala Porque O professor Vai vendo Se é uma coisa De todos Se é individual Como é que ajuda Especificamente Aquela criança E o feedback Essa realimentação Diária Então Qual é o contato Que você tem Diário Com os familiares É um caderninho É uma plataforma Digital Que você Fez Não fez Pode fazer Pode melhorar Cumpriu As obrigações Muito bem Não sei Qual que é O estímulo Que você pode causar Para ter essa participação Diária Dos pais Mas Quanto mais rápido For A gente tem Mecanismos Tecnológicos Gratuitos Às nossas mãos Desde um Caderninho Com anotação Até Uma plataforma Online Que faz esse contato Para você Pegar A dúvida Da criança A dúvida Da família No momento Que surgiu E quanto antes Você agir Mais fácil A criança Vai conseguir Entender E resolver As suas dificuldades E como Você mostrou Nas cinco Estratégias Tem Várias Estratégias Que Já estão Sendo Utilizadas Em diversas áreas Do conhecimento No português Da matemática Na ciência Na história De geografia Que são Estratégias De ensino Que incorporam Pesquisas Com a família E com isso Trazem a família Então é todo um conjunto Que vai se somando Para essa Aproximação E aí a gente pode pensar Até num outro Ponto Indo agora Para uma outra imagem Saindo da bicicleta Indo para o triângulo Que é A família A escola E a comunidade Então Às vezes A escola Tem uma relação Com Uma associação De bairro Com uma associação Cultural Que tem No bairro Um grupo De teatro Ou espaços Isso acontece muito Nas escolas Tem eventos Que a nossa escola Não tem o espaço suficiente Então Tem uma associação Tem uma igreja Que tem um espaço Que cede Tem uma empresa Que cede um espaço E isso a gente vai criando Uma relação Com o entorno Da escola Com Com a comunidade E isso é Essencial É a escola Que se abre Ela não só recebe O mundo Que vem de fora Como ela também Sai Para o mundo Que está lá fora Maravilha Olha só Quanta coisa A gente falou Aqui A gente começou Essa live Falando Dessa relação Da bicicleta Em que a família Dá a direção É a roda da frente Da bicicleta Onde está o currículo A sequenciação É aqui A roda de trás É a escola E juntas Você tem o fluxo Do conhecimento Funcionando De uma maneira Mais orgânica Conectando A família A escola Essas duas rodas Para você ir longe Para a criança ir longe E utilizando Cinco caminhos Recapitulando Você tem Os trabalhos Em família Para ser apresentado A família Para toda a turma Da sala Você tem as aulas abertas Em que os pais participam De uma atividade Que as crianças Mais gostaram Você tem os amigos Da escola Essa associação De pais Que podem oferecer Mais do seu tempo Das suas ideias Mirabolantes Para ajudar Nos eventos Festas Ações sociais Você tem Os festivais Que você pode fazer Como tradições Da sua escola Para juntar Também a família Na produção Da pesquisa Da criança Festival literário Da mostra de dança Festival de poesia Festival musical Festival gastronômico E você tem Eventos online Que a família toda Aparece Cada um na sua casa Todo mundo Entra na casa De todo mundo E aproveite Esses momentos E você O Chico também Falou Das reuniões De pais Como você pode Trazer Esse planejamento De aula divertido Que você faz Com as crianças Para fazer com os pais Não tratando os pais Como crianças Mas trazer Essa habilidade Essa dinâmica Essa motivação A criatividade Para esses encontros Ajudando o pai A como Ler com as crianças Ensinar o pai A fazer Um brinquedo Que vai Utilizar Para contar histórias Com as crianças Ou ajudar o pai A Os pais A trabalhar Com o comportamento Da criança Se a criança Está mais assim Está sentindo assim E você traz também Essa aula Essa super aula Dinâmica Criativa Para as reuniões De pais Também E Esse contato diário Com Os familiares Como você pode fazer Esse feedback Essa realimentação E Essa É a live De hoje Inspirado Na bicicleta Que é a família Escola E a pergunta Agora é para vocês Que estão vendo a gente Ter essas ideias Qual que Você já faz Qual que você já faz Na sua escola Ou Qual que você acha Mais fácil De botar em prática Escreva aqui Comente E Depois Conte para a gente Como foi Então são muitas ideias Muitas ideias Simples de serem aplicadas E basta ter Uma conversa Com os familiares Ou com a direção Da escola E começar Pouco a pouco Alimentar Essa conexão Maravilha Maravilha Meu pai pedala Eu também vou pedalar Algumas escolas Criam um projeto Chamado Escola de Pais Que é justamente Para É É Criar Mais encontros Durante o ano Porque geralmente Os encontros Com os pais Já previstos Geralmente é um encontro Por bimestre Então dá No total Quatro encontros Durante o ano Apenas Né É muito pouco Então tem escolas Que criam isso É Escola de Pais Para ter encontros Mais frequentes Né E provocando Mais Essa interação E sendo que Em alguns encontros De final de semana Por exemplo Os pais vão com os filhos Também Então as atividades Envolvem Todos Né O Então isso aí É Muito importante O nosso querido professor Comênio Que nasceu em 1592 Ele Trabalhava muito Com Com os pais Né Ele gostava muito De teatro De música De realizar passeios Excursões E fazia isso Junto com A família Né É um Algo Importantíssimo Essencial Que demais Então Agora Eu queria pedir Para todo mundo Se você gostou Dessa live Faz um print Agora Da live Assim E Põe Arroba Estevam Colherinho Aí eu sei Que você está Conectado Com essa ideia Da família E da escola E que juntos Podem levar As crianças Por um caminho Mais divertido Mais orgânico Para você Tira Põe no seu stories Eu vou compartilhar No meu stories Agora Chico dos bonecos E a bicicleta Os cinco caminhos As cinco atividades Para você fazer Aí na sua escola Deixa aqui o seu comentário Do que você achou Mais interessante Dessa live O que você pode fazer O que você acha Que pode fazer O que pode funcionar Na sua escola Que a gente vai Ver todos os comentários E Chico dos bonecos Muito obrigado Papai Professor O grande pensador Tem uma frase Que combina muito Com tudo que você falou Que é Para o professor Ensinar É preciso usar a cabeça Mas para a criança Aprender O professor Precisa usar o coração Então a gente Como professor Precisa ver Todas as metodologias Estudar muito Ver tudo Vários estilos Ver várias escolas Conhecer Como cada A tradição De cada escola Para quando chegar Na frente Da Maria Quando chegar Na frente Do Raul Daquela criança Específica Falou Ah tá Com essa criança Vai funcionar Mais dessa maneira Então a gente Precisa ter Muitas ideias Na cabeça Para ajudar Aquela criança Específica Um pouco Que você tinha falado Seja em que idade Seja em que idade Seja em que idade Professores Famílias Diretores de escola Manda essa live Para a escola E compartilha O que mais funciona Para vocês Vai ser um prazer Vê-los na próxima live E vou no stories Ver o seu print Da foto que você fez E a gente se vê Na próxima semana Até mais Tchau 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 Tchau